Conheça o Skinsmonkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos para você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que está enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. E aí, o cara já está na faca, mano. Opa, espetou. Eita, já vai? Opa. Se fodeu. Vou buscar, galera. Vou buscar. Eu vou buscar esses caras. Vamos, vamos que vamos. Nunca perdi uma coisa da armada. Fala a verdade pra vocês. Tem uns caras que é especialista nisso aqui, né? Cadê os bichos, mano? Tá bom, tá. Tá louco. Maluco, fi. Acima de mim? As costas eu não tomo. Olha ele vindo ali. Ah, tô na base dos caras. Corre não, bebê. Corre não que eu te busco. Vem. Tô em primeiro. Tô em primeiro disparado. Essa arma que é horrível nesse mapa. Meu Deus, que arma horrorosa. Adeus. Precisa de Deus. Esse aqui eu tenho que concurtar... Ai. Ai. Esse aqui eu tenho que concurtar, que senão... Lascou. Ia pegar ele. Toma. Tony! Salve, Tony! Obrigado pelo sub, Tony. Peguei. Olha o bicho ali. Olha o bicho ali. Vem, 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 bebê. Vem. Ih, rapaz. Peguei na faca. Ih, rapaz. E agora? Ah. Que mal, que mal, que mal, tamo primeiro. Tamo primeiro, mas tem um cara muito próximo da gente, com 16. E se ele tiver matado mais na faca do que eu... Então já vai? Então já vai? Então já vai? Então já vai? Hum, capacetei ele, mano. Matar meu companheiro na faca, não. Então toma. Vai. Preciso matar com oito balas e já trocar de arma. Se não, vou ficar sem bala e vou morrer. Agora. Ah! Não é possível que me roubaram. Paguei na tec-9. Paguei na tec-9. Ah, o cara empatou comigo. Toma. Caralho, matei. Pelo corredor. Caralho, não é possível. Tem que dar quantos capacetes, velho? Toma um tiro de doze na cabeça pra você ver se você não morre. Muito errado isso aí. Sim, explode. Ih, já! Ih, olha onde eu tô, onde eu tô. Tem, bebê, passa aqui, vai. Preciso morrer. Vou morrer porque eu tô sem vida. Humilei o boji. Falei pra vocês, nunca perdi um Corrida Armada. No canal, hein? Deixa o like. Quem que... Mudei a câmera, GG, sabe? O YouTube, isso aqui. Nunca perdi uma Corrida Armada. Ó! Olha só! Matei com a faca ali. E ganhei. É a nova forma. Como ganhar uma Lorde Graça. E vocês vêm fazer, galera. Como ganhar uma faca Lorde Graça. Pronto. Ganha ali. Corrida Armada. Corrida Armada. Corrida Armada que ela parece aí. E aí? E aí? Legendas por TIAGO ANDERSON